o pessoal olha só bom dia né primeiro olha só o meu detergente que eu fiz eu tô com dois dias tentando fazer meu detergente que eu tô fazendo eu tô tentando criar um detergente certo eu ralei duas pedras de sabão IP desse daqui não sei se é o certo e coloquei tá lá no vídeo e coloquei bicarbonato coloquei açúcar duas ou três colheres de açúcar eu coloquei tá não vou dar a receita certa não porque tá no vídeo tá bom vocês vê lá eu só queria lembrar vocês que o meu talhou eu não sei que o motivo que deu porque ficou bem talhado e eu coloquei sal nele e ele não engrossou muito bem não engrossou não engrossar ele engrossa joia bastante só que depois que ele não espuma e ele gasta mais como ele não espuma direito então você vai usar mais detergente do que o normal daquele que você compra no mercado então eu fiz até bastante com duas pedras de sabão de da IP porque deu ó eu vou engarrafar esse esse litro aqui ó né que ele é da de dois litros e já coloquei num garrafão de cinco litros que vou mostrar pra vocês aqui ó nesse garrafão lá e tem esse daqui né que eu vou pôr nesse daqui da IP mas então eu queria saber uma coisa o meu talhou não queria que ficasse talhado olha como ele talha e eu bati ele ainda no litificador e não saiu será que alguém sabe aí o que fazer pra tirar esse atalho né mas eu não vou mais mexer com ele não que eu tô com dois dias tentando arrumar tá bom então é não vou mais mexer com ele não ele tá dando pra usar tá não vou mentir não tá dando pra usar tranquilo tá espumando pouco mas tá né mas dá pra fazer sim tá bom e a primeira vez que eu fiz ele tá aí em cima ele deu certinho espumou bem tudo certinho mas é que ele não talhou mas esse sim tá bom então era isso que eu queria mostrar pra vocês tá bom então é isso que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou mostrar pra vocês olha quantos que deu aqui ó deu bastante até né esse daqui é de um litro olha lá como ele já tá ficando separado olha talhadinho olha aqui ó não é espuma não é talhado mesmo tá bom olha aqui ó e aí Obrigado.